Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana A e agora, aos quase 28 anos de idade, é que essa pessoa pode dizer que é dona do seu nariz. Sim, eu finalmente consegui uma coisa que a gente sonha na nossa juventude e parece uma coisa muito distante, muito impossível, porque nesses períodos da nossa vida geralmente a gente tá desembargada e totalmente dependente da família, mas assim, por mais que demore, um dia é possível. E no vídeo de hoje eu vim falar justamente sobre isso, sobre todo esse processo de sair da casa dos pais, como faz pra conseguir, como é que é, como é que tá sendo pra mim essa nova fase, etc e tal. Bom, eu acho que toda essa questão é uma coisa que começa com sair da zona de conforto. É um processo que começa na sua cabeça, porque assim, você morar sozinho é muito bom. Tem um lado bom muito gratificante, mas por outro lado tem também o revés. Tem as dificuldades, tem os compromissos, as responsabilidades, e tudo isso requer vontade, maturidade, o que é uma coisa que a pessoa que tá ali imersa numa zona de conforto, ela não vai querer, não vai conseguir abrir mão dos confortos que ela tem pra pegar as rédeas da vida dela nas próprias mãos. Porque, por exemplo, você vai ter que trabalhar. Nós vivemos num sistema capitalista em que o dinheiro é uma ferramenta necessária. Não tem como você imobiliar uma casa, você pagar aluguel, se você não tiver dinheiro. E, além disso, sair da casa dos pais significa você se responsabilizar totalmente pela sua vida. A sua rotina, as suas despesas, a sua alimentação, tudo vai ser administrado e feito por você, sem a ajuda de ninguém. Longe de mim desmerecer pessoas que estão nos seus 30 e poucos anos, às vezes até 40 anos, que ainda moram com a família. Choices. Cada um com as suas escolhas. Mas eu meio que entendi por que que tantas pessoas acabam ficando dessa maneira. É muito mais fácil, é muito mais cômodo, você não tem que se preocupar com quase nada. Mas se você tá aí disposto a botar a cara no sol e dar esse passo na sua vida, é um caminho árduo, mas é um caminho muito gratificante de liberdade e autonomia, eu vou falar aqui as coisas que eu fiz pra conseguir e que, se você fizer, provavelmente você vai conseguir fazer a mesma coisa também. Em primeiro lugar, você precisa ter renda. Eu fiquei mais ou menos aí um ano, um ano e meio, dois anos juntando dinheiro. Parte disso, eu estava morando com meu ex-namorado, então não dava pra juntar muito. E outra parte desse tempo, eu tava na casa da minha mãe, então eu juntei muito dinheiro lá. E é isso que você precisa fazer, você precisa de renda e você precisa economizar o máximo que você puder. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço, que reclamou horrores de morar com os pais ainda, e conversando com essa pessoa, eu falava, pô, por que que você não junta dinheiro pra você sair de casa e tal? Aí a pessoa vira e fala pra mim, ah, eu não consigo. Eu sempre acabo comprando roupa, sapato, maquiagem. Esse negócio de eu não consigo, sem a pessoa nem ter tentado, isso me dá uma raiva. Porque a pessoa tá ali, cega numa zona de conforto e, tipo, nenhuma sugestão que você dá pra pessoa é viável. Nada que você sugere poderia ser feito, porque não dá por algum motivo. Pra gente conseguir alguma coisa na vida, a gente tem que trabalhar e se disciplinar. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Quanto de dinheiro precisa? Isso vai depender do tipo de casa que você quer, do tamanho da casa que você quer morar, sei lá, o tipo de mobília que você quer ter na sua casa. Eu sou uma pessoa simples, entendeu? A maioria das coisas eu comprei em nove, mas essa mesa aqui, por exemplo, essa mesa maravilhosa, dobrável, eu comprei usada por 50 reais. E essa mesa é uma maravilha, eu adoro ela. Mas, tipo, fogão, geladeira, a minha cama, eu comprei novo, armário de cozinha também. Tudo depende, não sei quanto que é o frete pra fazer um transporte das suas coisas, eu não sei quanto é o aluguel onde você mora, mas eu acho que com 5 mil você consegue comprar umas coisas que você não tem ainda pra começar uma casa e fazer a mudança das coisas que você tem na casa dos seus pais, eu acho, acho. Como está a vida morando sozinha? Olha, gente, eu tô gostando bastante. Essa é a primeira vez que eu moro totalmente sozinha e eu tô gostando muito porque eu tenho completa e total liberdade. Eu saio a hora que eu quero, volto a hora que eu quero, sem ter que dar explicação pra ninguém. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, sem ter que ficar explicando, justificando nada. Eu não sei se isso é com todo mundo, mas comigo chegou um momento na minha vida que eu senti necessidade de, assim, não dar mais pra morar com a mãe. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, a minha mãe tem o dela, eu tenho a minha visão de mundo, a minha mãe tem a dela. Então, acaba gerando muito conflito, chega uma hora que não funciona mais. Só que, assim, não adianta você ficar com a mão da sua mãe e não tomar nenhuma atitude. Agora, a minha relação com a minha mãe é extremamente pacífica, a gente não tem nenhum tipo de conflito, tudo corre muito bem. Então, eu acho que é a melhor coisa a se fazer, tanto pra ela quanto pra mim. O lado ruim, eu diria que é ter que fazer tudo. A comida não se faz sozinha, a louça não se lava sozinha, a roupa não se lava sozinha, não se dobra, não se guarda. E, querendo ou não, é uma coisa que toma tempo. Eu fico um pouco incomodada com isso, mas, ué, faz parte, né? Faz parte. E uma outra parte que me incomoda bastante também é ter o meu dinheiro todo comprometido, quase. E eu agora entendo por que os nossos pais falam tanto pra gente estudar. Porque com um estudo com maior escolaridade, a gente consegue empregos que pagam melhor. É até um dos motivos de eu ter me distanciado um pouco do canal. Eu tô aí tentando ver, pensando o que eu faço da vida, o que eu faço da minha vida. Porque eu não quero passar o resto da minha vida apenas sobrevivendo, tendo o suficiente pra pagar as contas e pronto. E eu, real, não sei qual o próximo passo que eu devo dar. Eu tô muito dividida entre concurso público e sei lá o quê. Sobre solidão. Eu acho interessante que você que quer morar sozinho, esteja bem consigo mesmo para morar sozinho. Porque, afinal de contas, você vai estar sozinho. E eu acho que existe uma grande diferença entre estar sozinho e se sentir solitário. Gente, desculpa se deu uma diferença aí na imagem, mas aqui a bateria da câmera acabou. Mas, pra finalizar, eu fui criada muito dentro de casa, sozinha, fazendo as minhas coisas por conta própria. Tipo, estudando, lendo, jogando. Então, eu gosto de ter o meu espaço, ter os meus momentos sozinha, fazer as minhas coisas. Eu gosto dessa autonomia, dessa independência. E eu não me sinto solitária. Porque eu sei que eu tenho os meus amigos, meus familiares. São pessoas que estão presentes na minha vida todo dia. Mesmo agora, com esse negócio da quarentena, do coronavírus. Eu me comunico com essas pessoas todo dia. Eu não me sinto solitária. Agora, pessoas que costumam sentir isso, eu não sei se faria bem você ir morar sozinho. Porque, uma vez que você está morando sozinho, a própria frase é auto-explicativa. Você vai estar a maior parte do tempo sozinho consigo mesmo. Entregue a sua própria companhia. E tem pessoas que não conseguem conviver com isso. Eu acho que é muito importante você ser uma pessoa que gosta da sua companhia, que fica bem sozinho. E equilibrar isso, esses momentos seus, com momentos de socializar, estar com pessoas que você gosta. Bom, gente, então é basicamente isso. Eu espero que no futuro próximo, você que está me assistindo, consiga dar esse passo, se for essa a sua vontade. Eu estou gostando muito. Estou feliz, assim. Admito que eu sinto falta de gato, de cachorro. Mas é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo.